Música Após separar os materiais vamos para o vídeo Primeiro iremos separar o papel alumínio e ir dobrando Depois iremos encaixar no papel, enrolar o papel toalha E prender com fita Antes de fazer do outro lado, preencha o bolo com alumínio E assim repita o processo Depois disso, só decorar do jeito Música Música